Tem drive-thru da campanha do agasalho amanhã no Jardim Florença, em Limeira. Podem ser entregues agasalhos, cobertores, edredons, meias, toucas, sapatos e roupas de bebês em bom estado de uso. E a gente encerra a edição de hoje com uma ótima notícia. O número de atoções aumentou em todo o Brasil. A repórter Jaqueline Bonum conta pra gente a história de pequenos que conseguiram sair dos abrigos e ter o amparo e carinho que tanto merecem. Desde a época de namoro, a Viviane e o Paulo já conversavam sobre o desejo de adotar uma criança. Depois de sete anos casados, entraram com o processo de adoção pra dois. Mas no final vieram quatro irmãos, que eles foram buscar em um abrigo lá em Campo Grande. Nós demos entrada nos papéis, procuramos a comarca de Araras. Após isso, nós passamos pelas avaliações psicológicas, social, médica. E depois de todo esse processo, fizemos um cursinho, também no Fórum de Araras. E fomos habilitados, até que veio a habilitação. Depois desse processo, nós habilitados. Uma que é conhecida como Cegonha, que trabalha como intermediária da vara de Araras com a vara das outras. Ela nos apresentou o grupo dos quatro irmãos. A Viviane conta que desde a iniciativa até receber o abraço dos filhos, foram exatos nove meses, o período de uma gestação. E quando viu a carinha deles em uma foto pela primeira vez, não teve dúvidas. Parecia que eu estava vendo a foto do meu ultrassom. Ali eu já me senti mãe dos quatro. A partir daí vieram os desafios e tudo mudou. Exatamente como uma rotina de pais de primeira viagem deve ser. A Viviane teve a licença maternidade dela, que também é algo que as pessoas que adotam têm direito. Então foi um período de adaptação realmente. E de repente, quem não tinha nenhum filho, de repente se vê com uma galera. Foi um desafio muito grande. Tem gente que não dormia de noite, mas nem pagando. Trocava o dia. Foram três meses sem dormir, mas eu falo, aí eu tinha colegas que tiveram nenê mais ou menos na mesma época. E era a mesma coisa, né? Crianças de zero a 17 anos que foram abandonadas ou retiradas dos pais biológicos pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar, são encaminhadas a lares temporários. Os conhecidos abrigos. Funciona na modalidade casalá, é muito típica e similar a uma residência comum, com a capacidade de atendimento até 10 crianças por casa. E essas casas estão inseridas em bairros urbanos, né? Para a criação dessa própria vinculação da criança com a comunidade. E o destino desses pequenos tem três possibilidades. A família substituta, que seria para adoção, a família extensa, que seria terceiros, avós, tios, que tem algum grau de parentesco, que teria interesse em ficar com a guarda dessa criança, ou retorno para a família de origem, a depender aí da situação, né? E que pode ser trabalhada essas possibilidades. A adoção, essa criança só pode ir para a adoção a partir do momento que ela é destituída. Isso é feito, né? Judicialmente. E essa destituição, tem alguma coisa que pode motivar, alguns casos que motivam essa situação? Vai variar muito, né? Da demanda e da especificidade que essa criança chegou no acolhimento, o grau que foi essa violação de direito. Boa parte das pessoas procuram um perfil específico. Crianças saudáveis, de pele clara e meninas ainda estão entre as prioridades. E outro fator que influencia é a idade. A maioria de quem aguarda na fila deseja um filho que esteja na primeira infância. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do total de crianças e adolescentes aptos para adoção, cerca de 3.200 têm mais de seis anos. E apenas 280 são bebês. Os perfis mais difíceis, grupos grandes de irmão, 4 a 5 irmãos, adolescentes, os meninos adolescentes que é mais difícil. Crianças com muitos problemas de saúde. A Maria Gabriela fugiu a regra. Ela é casada com a Daniela há 14 anos. E a três decidiram ter um filho. Então, entraram na fila da adoção. E uma coisa acelerou o processo. Elas buscavam uma característica especial. E está por síndrome de Down, sim, no nosso perfil. E com apenas três meses de espera, encontraram o Kalel, hoje com 4 anos. A gente recebeu uma ligação, na verdade ele é por busca ativa. A gente ficou sabendo dele, entramos em contato com a cegonha. Aí a cegonha passa para o fórum, para a comarca dele. E aí tem o primeiro contato por foto. A psicóloga explica como o método de busca ativa e a ação das cegonhas ajudam os pais a encontrarem seus filhos com mais rapidez. As cegonhas são, em geral, mulheres que adotaram já e que se tornam ativas na adoção. Então, elas fundam esses grupos de apoio à adoção, que são regulamentados por provimento. E elas recebem a informação daquela criança e apresentam a pretendente de habilitados. A Márcia teve a experiência da gravidez. Ela e o Frank tiveram dois filhos biológicos, o Pedro e o André. Mas o sonho da maternidade não estava completo. E foi no dia 1º de abril que a Lívia entrou para a família. A gente queria muito uma menina. Nós fomos para o Paraná, conhecemos ela lá, já deu aquele impacto, né? A gente já viu que percebeu na hora que ela era a nossa filha mesmo. E essa experiência de adoção fez com que o Frank desenvolvesse um grupo de apoio à adoção, o ACOLI. Nele, pais que já adotaram ou quem pretende adotar podem tirar dúvidas e compartilhar experiências. A gente se reúne uma vez por mês. A gente aborda o que é adoção, o que não é adoção, família. E a gente sempre fala o seguinte, Jaqueline. Naquela reunião, naquela noite, olha o privilégio que a gente tem de estar ali reunido falando sobre família. Tanto a Gabi e a Daniela, quanto a Viviane e o Paulo gostaram tanto da experiência que já tem certeza de uma coisa. A gente já voltou para a fila, né? A gente já deu entrada nos papéis, tudo. Voltamos para a fila e estamos aguardando aí. A gente quer adotar mais dois. E já entrou com os papéis? Ainda não. Nós vamos entrar ainda, agora nós são mais dois menorzinhos, né?